Oi, gente! Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Débora e hoje eu vou ensinar pra vocês esse modelo aqui, ó, maravilhoso, que é o laço de tecido. Já pensando nos laços, né, da coleção de Natal, agora o final do ano vende muito. E eu escolhi esse aqui, o Lese, tá? Fiz ele no verdinho e no branco. Mas o que eu vou ensinar pra vocês é no linho. Olha só a coisa mais linda, gente! Eu amo esse tecido. E é muito fácil. Eu vou ensinar de duas formas. É pra costurar na máquina, tá? E pra fazer na mão também. Então, pra quem não tem a máquina de costura aí, tem essas duas opções, tá? Vamos lá, então, para os nossos materiais. Gente, eu gosto desses tecidos aqui porque eu acho chique, né? Dá pra usar tanto adulto quanto infantil. Dá pra fazer tipo mãe e filha também, que fica muito chique. Lese voltou com tudo, né? Linho, então, nem se fala, né? É um tecido muito nobre e nunca saiu de moda, né? Vamos lá, então. Ó, a gente vai precisar de um pedaço de 32 centímetros por 10 centímetros e meio, tá? Esse aqui é a parte que a gente vai fazer as pontas, viu? E um pedaço de... Esse aqui tá até já meio manchado. Manchado, não. É... Como que fala? Marcado, né? Porque eu já comecei... Ó, desfocou, gente. Eu já comecei a fazer aqui o vídeo, mas vamos lá. E a gente vai precisar de um pedaço também de 22 centímetros por 14 centímetros. Vocês podem usar linho, tricoline, seda... Seda é um pouquinho mais complicado pra poder fazer, tá? Lese, dá pra usar de tudo, gente. Veludo pro inverno. Então, é um laço atemporal. Vocês conseguem fazer vários tipos de tecido. Com vários tipos de tecido, né? Vamos lá, então. Ó. Primeiro, vamos fazer essa partezinha aqui, que essa daqui é na mão mesmo, gente. É muito prático e fácil, então, você não precisa levar na máquina. Ó, o que que a gente vai fazer? O que que eu gosto de fazer, né? Eu dobro aproximadamente 5 centímetros e meio, que é mais ou menos o tanto que eu quero meu lacinho, tá vendo, ó? Então, eu dobro, deixo bem marcadinho aqui, tá? E venho com essa outra parte só encaixando. Olha pra vocês verem. Tá vendo que a minha... O meu... A minha marcazinha dela tá bem aqui, ó. Então, vem só fechando aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Nisso, o acabamento fica todo por dentro, olha. Não vai aparecer nada. Aquelas costurinhas que é ruim, sabe? Fica aquela marca de costura aqui. Ou aqui atrás também, tá vendo? A costura é sempre na lateral. Então, aqui, ó. Eu encaixei. Aí, agora, o que que eu venho e faço? Dobro no meio e venho e marco aqui com a unha mesmo. É um processo bem fácil, gente. Esse aqui é o famoso lasco gravatinho, né? Então, não tem erro. É só vocês saberem medir direitinho, tá? Aí, ele fica com aproximadamente, ó, quase seis centímetros, olha. Ó, esse aqui ficou um pouquinho mais pra baixo. Então, deixa eu puxar ele aqui, ó. Pera aí, gente. Senão, vai ficar torto. Deixa eu puxar esse aqui mais pra dentro. Ó, cinco e meio. Cinco e meio. Então, vamos lá. Agora, eu dobro, marquei. E aí, eu venho e passo um pouquinho aqui da minha marcação. Tá vendo, ó? Deixa eu focar aqui direitinho pra vocês verem. Ó. Passei um pouquinho. E o outro lado, a mesma coisa, ó. Pra que eu possa costurar, né? E pegar todas as... Os tecidos. Eu ia falar fita, gente. Ficou acostumada a fazer com fita, né? Vamos lá, então. Vão ser seis pontinhos. Eu começo de baixo pra cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Gente, eu acho esse laço muito chique. Eu tenho um monte. Sou até suspeita, né? Franzo e venho e dou o meu arremate mesmo, que eu já tenho costume de dar. Eu vou deixar também aqui pra vocês o laço gravatinha com ponta de gorgurão, pra vocês poderem estar fazendo também, tá? Aproveitar agora, essa época do ano que vende demais, dar conta, né? E não perder nenhuma oportunidade. Olha só, gente. Ele assim, já é lindo, né? Dá pra vender ele assim também, fica maravilhoso. Claro que tem que ser um pouquinho menor, né? Porque, é, só se for unidade, né? Se for parrazinho, tem que ser um pouquinho menor. Mas olha que luxo, gente. Eu amo. Agora, nós vamos fazer essa ponta aqui do laço. O que que a gente faz primeiro? O meu já tá até marcadinho aqui. Comecei a gravar e deu errado, gente. Não tava saindo som. Vamos lá, então. Ó, vou dobrar no meio. O linho é muito fácil, porque olha, você vê, qualquer marcadinha que a gente dá, ele já fica marcado, né? Qualquer dobradinha. Só que pra gente certificar que não vai dar nada errado, a gente vai colocar alguns alfinetinhos aqui, tá? Nas duas pontas. E nós vamos dobrar ele ao meio aqui também. Por quê? A gente precisa virar ele, sabe? Então, essa partezinha aqui, ó, de um dedo pro lado esquerdo e um dedo pro lado direito, nós não vamos costurar. Essa partezinha aqui vai ficar aberta pra gente poder virar o nosso lacinho, tá? E agora, nós vamos cortar ele. Qual que é o macetezinho, gente? Quando vocês tiverem dúvida de como que corto o laço, né? É, pra não dar errado, vocês pensam o seguinte. Essa parte aqui é a que fica pra cima, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou imaginar que meu laço tá assim, ó. Encaixado aqui. Como que eu quero que fica as pontas? Pra fora, né? Então, eu vou cortar aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Vou pegar essa parte que tá fechada e vou subir aqui pra cima. Gente, é começar a gravar um vídeo e os cachorros começam junto. Não tem jeito. E, ó. E aqui é a mesma coisa. A gente ainda não tem, é... Como é que chama aquele negócio? É acústico? É... Ai, que o som fica preso no lugar. Não sei falar, gente. Vamos lá. Ó, pra quem não tem máquina de costura, eu vou ensinar como que vocês vão costurar ele na mão, tá? Vou colocar bem pertinho aqui, ó. Pra vocês verem como que eu faço, tá? É muito fácil, gente, ó. Primeiro eu coloco de baixo pra cima e faço dois movimentozinhos aqui, ó. Só pra gente dar o arrematezinho, tá? Vou pular um aqui, ó. Pra frente. E agora, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou de baixo pra cima, aqui, ó. Um pouquinho pra frente da minha costura. É como se você estivesse costurando mesmo, viu, gente? Ó, e o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar nessa costurinha aqui, tá vendo, ó? Olha se deu pra vocês verem. Vou fazer o mesmo movimento aqui, ó. Ele vai pra frente, de baixo pra cima ele vai pra frente. Tá vendo aqui que tá a minha linha, ó? E aí, eu volto na onde a minha linha estava. Mesma coisa, ó. De baixo pra frente, pra cima, perdão. E volto. É esse movimento, gente. Até lá na frente, ó. Aí, cê só toma em cuidado pra manter o mesmo padrão, né? O mesmo espaçozinho, ó. De baixo pra cima. E eu volto na minha costurinha anterior, tá vendo? Aí, é esse movimento até chegar aqui, ó. Um dedinho, tá? Dos dois lados. Eu vou costurar o meu na máquina, porque vai ser uma coisa mais rápida, tá? Vou mostrar aqui também como que eu faço. E volto pra gente poder desvirar. Pronto, gente. Tudo costuradinho. Agora, nós vamos pra parte de desvirar. Vou tirar todos os alfinetinhos aqui, né? Aqui, cês lembram que a gente deixou a partezinha aberta pra isso, ó. Pra poder facilitar, ó. Eu venho e vou com o dedo mesmo, ó, empurrando o tecidinho aqui pra dentro. Pra ele poder desvirar. Essa parte é um pouquinho emburricidinha, tem que ir com calma. Principalmente quem costura na mão, pra não desmanchar a costura, né? Tem que ir bem delicadinho pra não estragar o lacinho, tá? Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Vou desvirando ele. E aí, a gente vai precisar do auxílio de um lápis, alguma coisa que não tenha ponta, tá? Em um dos lados, né? Que lápis tem ponta de um lado. Pra gente poder empurrar, sabe? Ó, é só ir puxando o tecidinho. Aí, agora, com o lápis, com essa ponta redondinha dele, eu vou ajeitando ele aqui, ó. Com calma, tranquilo. Ó. Puxa um pouquinho com a mão, né? Pra ele poder ajeitar. Pra não ter que fazer tanta força, né? Ó. Prontinho, gente. Do outro lado, a mesma coisa. Como esse tecido amarrota muito, o que que nós vamos fazer? Vamos passar, com ferro mesmo, sabe? Eu não vou mostrar essa parte aqui, não. Porque eu não tenho ferro aqui embaixo no ateliê. Mas eu vou passar essa partezinha e já volto, tá? Pra poder mostrar pra vocês. Ó, tudo desvirado. As pontinhas. E agora, eu vou passar. Voltei, gente. Que eu esqueci de falar pra vocês, quando vocês forem passar com ferro, pra virar essa partezinha aqui, ó. Que a gente não costurou pra dentro. Porque, olha aqui. É como se a gente tivesse costurado, tá vendo? Fica bem certinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui no meio, tá? Passa a unha mesmo. Que é um tecido muito fácil pra eu poder marcar. E agora, nós vamos encaixar ele aqui no nosso lacinho. E o que que é um movimento que a gente faz? Seis pontinhos aqui, tá? Começando de baixo pra cima. Perdão, gente. De cima pra baixo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, a gente enfia nessa partezinha aqui, ó. No meio certinho desse laço. Olha só a coisa mais linda que fica, gente. É muito fácil. É borricidinho essa parte, né? Aqui dessa ponta. Porque a gente tem que costurar ela toda. Quem não tem máquina, tem que costurar na mão, né? Então, um pouquinho mais demorado. Mas, olha pra você ver. Fica lindo. Acerta ele bem direitinho aqui, ó. Pra ficar certinho. E vem e dá o arrematezinho aqui, ó. Passa na linha. Aí, dá uma consertadinha aqui nele. Pra ele ficar bem certinho. Olha só, gente. Que coisa mais luxuosa. Eu sou apaixonada por esse modelo de laço. Principalmente quem vai pra praia, né? Ai, fica lindo. Campos de Jordão, então, hein? Agora, gramados. Mais chique ainda, ó. Esse lá, assim, que eu tô fazendo é pra uma cliente. Que tá indo pra gramados. Ela encomendou esse e mais outros. Olha só que lindo, gente. Agora, é só colocar o nosso biquinho de pato. Né? Ai, gente. Vocês não vão acreditar. Eu esqueci de ligar minha cola quente. Meu Deus do céu. Mas, aqui, ó. É só colocar o biquinho de pato, tá? E depois, você vem com uma tirinha. Pra poder dar o acabamento, ó. Pode ser fininha, mais larga. Vai ficar um charme também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o resultado. E eu vou finalizar ele aqui. Vou finalizar o vídeo por aqui. Mas, só pra vocês verem como que fica. Olha, um charme, gente. Deixa eu... Oh, perdão. Deixa eu mostrar aqui como que eu faço com o biquinho de pato. Aqui, ó. Pra vocês verem, tá? E fica, assim, o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha, gente. Ele não custa nada pra vocês. E, pra mim, ele é muito importante, tá? E, se você não é inscrito, se inscreva aí também. Até o próximo. Beijo.